Quem diria, uma revolução positiva acontece no saudável mundo das duas rodas. Estamos falando de um veículo, como diria a linguagem popular, movido a arroz com feijão. Definitivamente, as bicicletas estão na moda. Se em Goiânia, uma cidade plana, ainda são poucos que as utilizam como transporte, no lazer de final de semana são outros 500. Na pandemia, triplicaram os grupos especializados e milhares de ciclistas se deleitam em trilhas ecológicas e parques adequados. Apenas no circuito, que vai do setor Mansões do Campos, a bucólica cidade de Santo Antônio, existe um mar de ciclistas aos sábados e domingos. Olho no olho, como resultado, surgem ideias de comércio especializado e todos ganham em saúde e bem-estar. Tim-tim aos ciclistas goianos. Como diria o poeta, viver é preciso e pedalar também é preciso. Entre você também nesta onda. Ela é democrática e custa pouco.